Antes de tudo, gostaria de dar bom dia a todos e dizer da minha alegria e da minha honra de estar aqui com vocês e poder discutir com vocês um pouco, especialmente do tema que eu procurei desenvolver no livro recém-lançado. Não sei se você está aí, a minha mulher não está aí. Você tem o livro que eu lhe dei? Não, né? Me dê um livro, minha querida, por favor. Mostrar para o pessoal. E o texto que eu tinha feito antes. Obrigado. O livro é esse aqui. O livro é A Radiografia do Golpe, foi lançado algumas semanas atrás. E o subtítulo dele é Entenda como e por que você foi enganado. Enfim, porque eu acho que tem uma luta que está sendo posta agora. E eu acho que muita gente entrou, especialmente da classe média, né? Quer dizer, obviamente, tem uma... Quer dizer, eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre a classe média. A classe média é uma classe extremamente heterogênea entre nós, não é uma coisa só. E é uma classe extremamente importante. Quer dizer, a classe média exerce a dominação, no fundo. A elite econômica é muito pequena, ela tem que delegar esse poder. E quem são os juízes, quem são os professores universitários, quem são os jornalistas, etc. Ou seja, quem exerce a dominação, a classe, portanto, extremamente importante, que é exatamente a classe média. Exatamente porque ela vai monopolizar o capital cultural de alta relevância e de alta legitimidade. É um livro que se destina à fração da classe média que não é proto-fascista. Quer dizer, a gente tem uma classe média proto-fascista. Eu pretendo entrar nesse tema para explicar de que modo essa classe média se articulou e se arregimentou da forma como ela está. Mas, tem uma parte da classe média que se sente enganada. Uma classe média, quer dizer, mesmo que não é de esquerda, ela é liberal e ela foi enganada por um processo. Daí, o subtítulo do livro é Entenda como e por que você foi enganado. Esse livro aqui. E ele depois vai estar, quer dizer, eu trouxe cinco exemplares que eu já dei, os que eu tinha, mas, quem quiser, pode comprar o livro. A gente tem alguns desses exemplares da própria editora aqui. Bem, feito o agradecimento e feito esse contexto, eu gostaria, vou ter aqui 20 minutos, eu gostaria de rapidamente articular o meu argumento. O argumento começa compreendendo o fato de que o mandante do golpe é o mais invisível de todos. Quer dizer, quem mandou o golpe, quer dizer, eu procurei fazer no livro uma metáfora com o assalto ao banco. Você tem o assalto ao banco e o assalto à soberania popular. Quer dizer, é fácil você juntar aventureiros para assaltar o banco. Quer dizer, mas, como todo mundo que já viu filme policial e filme de gangsta daqui sabe, o problema começa quando você vai dividir o botinho. Não é isso? É aí que tem as traições, é aí que tem o sangue, etc, etc. Eu acho que a gente está vivendo exatamente esse instante agora. Quer dizer, foi fácil relativamente arrumar aventureiros para entrar na aventura do assalto à soberania popular. E a gente vai entrar, o que é que significa isso, assaltar a soberania popular. Não é só um princípio abstrato. E agora, o que a gente está vendo é como é que você vai partilhar o botinho do golpe. Então, eu acho que tem uma possibilidade de chance aqui, não apenas de perigo. É claro que existe o perigo do aprofundamento do golpe. É isso, é exatamente o que a gente está acontecendo agora. Mas, existem também as chances. E as chances são exatamente como é que você vai... Quer dizer, como é que os aventureiros que entraram no golpe vão livrar a sua cara. Ou seja, o enorme capital de confiança de cada um desses elementos que entraram no golpe, a mando da elite financeira, como é que isso vai ser compartilhado e repartido. Obviamente, eu estou lidando com esse golpe como um segundo golpe. Ou seja, o primeiro golpe foi no Mensalão, em 2005. Foi um golpe mal dado, faltaram elementos para o golpe que foram realizados agora. Daí, junho de 2013 ser o elemento central, eu acho, dessa narrativa. Ele é o ovo da serpente do que vai acontecer depois. Para mim, maio de 2016 é meramente a realização do que foi construído a partir de junho de 2013. Se a gente não compreende isso, a gente não compreende o que aconteceu depois. Como é que a elite financeira e o dinheiro entram nisso aí? Ora, houve um ataque a partir de março de 2012, da presidente Dilma à classe rentista. Ou seja, uma tentativa, quer dizer, que muitos de vocês devem compreender e saber no detalhe, muito melhor do que eu, mas que foi uma, quer dizer, usando os bancos públicos, etc., uma tentativa de redução do juro e uma, que foi compreendido como um ataque direto ao rentismo. O rentismo, quer dizer, o capitalismo financeiro e a fração rentista do capital, ela é a mais importante hoje em dia, pela simples razão de que todas as outras frações, agronegócio, comércio, indústria, confiam seus ganhos ao rentismo. A própria produção, quer dizer, do que se chama hoje de ajuste fiscal, ou seja, um ajuste fiscal que é compreendido, como nós estamos vendo, como cortar educação e saúde da população, no fundo, ela tem a ver, antes de tudo, com o fato de que, como a elite comprou o Congresso, ou seja, a grande maioria deles, para que não passe nenhuma lei que possa taxar o capital, que possa taxar os ricos, então, quer dizer, o Estado que não tem acesso a esse dinheiro tem que pedir emprestado. Esse é o mecanismo da dívida pública, se chama de dívida pública hoje. Você não pode taxar os ricos, então, você toma emprestado o dinheiro dos ricos, não é isso? E nós vivemos hoje o quê? Uma dominação econômica que tem a ver com o juro, que não é compreendida pela população, é extremamente importante que seja, ou seja, todos os bens e serviços que cada um consome, no fundo, está embutido os juros, não é? E essa drenagem de juros vai para a classe proprietária, que é rentista, no caso, e para a capa superior da classe média, não é? Quer dizer, que tem a ver com a... ou seja, não foi só o ódio que fez as pessoas, o ódio à ascensão dos pobres que fez as pessoas irem à Avenida Paulista, não é? Teve também treces racionais ali, uma capa rentista que estava indo muito bem e que está indo melhor ainda agora. Mas o dinheiro, quando ele vai... Mas a peculiaridade é que a elite econômica, ela manda, mas ela não manda diretamente, esse é o ponto, não é? Ou seja, ela manda através de outras mãos. Ela pode... ela compra as sub-elites, não é? Ou seja, ela comprou, antes de tudo, eu não vou entrar nisso aqui, porque é uma questão técnica, não sei se alguém se interessar, a gente pode voltar, ela compra, ela já tinha comprado, há muito tempo, a elite intelectual, entre nós, não é? Que tira onda de crítica e não é, não é? É essa elite que criou a noção de Estado patrimonial, que demonizou o Estado e que tornou invisível a corrupção legal e ilegal praticada pelo mercado. Isso foi um produto de uma elite intelectual, que foi que a esquerda sucumbiu a ela, sucumbiu a sua narrativa. Esse é um ponto extremamente importante. Mas a elite intelectual não compra só os intelectuais, não é? Ela compra também o Congresso via financiamento privado e ela compra e, quer dizer, a relação com a mídia é mais complicada, porque ela é comprada em parte, não é? Mas ela faz parte desse, ela faz parte dessa mesma elite, não é? Ou seja, as cinco grandes famílias que controlam a mídia, entre nós já são parte dessa mesma elite. Ou seja, esses interesses aí, articulados, conseguiram montar pela seletividade da corrupção estatal. Ou seja, primeiro, a grande mentira aí é perceber a corrupção como sendo localizada no Estado, que é um completo absurdo, não é? Completo, absurdo, quando a gente tem evasão fiscal, paraísos fiscais, etc. E quando a gente tem mecanismos que são montados como a drenagem do recurso do trabalho de todos sob a forma de juros. Agora, o que eu gostaria de entrar agora era como é que esse golpe foi montado no interesse dessa elite econômica, mas por outros participantes. E aí, eu acho que é o tema de junho de 2013, vai ser o aspecto principal, não é? E de como a mídia, como a TV, os monopólios de TV, agiram como partido político. Ou seja, na ausência de partidos políticos de elite, com real penetração popular, foi a mídia que cumpriu esse papel, não é? Quer dizer, partido é aquilo que exerce as funções de partido. Quais são as funções de partido? Arregimentar e convencer. Essas são as duas funções principais que um partido tem, não é? Ou seja, tem que tornar claros os interesses das pessoas, que não são claros. Os interesses das pessoas não são claros. Por conta disso, eles podem ser manipulados, não é? E eles foram exatamente montados assim, não é? Quer dizer, vejam bem, para que a gente guarde a temporalidade, não é? A guerra dos juros foi perdida em abril de 2013, quando os juros começam a subir, não é isso? Na ânsia de quê? Na ânsia que é de toda a esquerda brasileira, a ânsia da boa burguesia, não é? O mito de que existe uma boa burguesia, ou seja, aquela que vai, normalmente, ela vai estar associada a setores da fração industrial, não é? Porque eles teriam interesse em um mercado interno vibrante, consumidor, etc., etc., não é? Ou seja, a velha, a velha, a velha ideia, o velho sonho da esquerda de unir, não é? É, classe trabalhadora e fração industrial da burguesia. Toda vez que isso foi tentado, toda vez que isso terminou em golpes de Estado, isso não é por acaso, não existe coincidência na história, não é? Como foi, como isso foi montado agora, não é? Quer dizer, não houve apoio de nenhuma fração proprietária real, não é? Quer dizer, eu lembro que a Fiesp fez uma carta formal, não é? De apoio, em março de 2013, mas, quando a correlação de forças mudou, em junho, já se pintou de verde e amarelo na Paulista, já em junho de 2013, não é? O que foi que aconteceu nas manifestações, que eu acho extremamente importante, de que a gente compreenda aqui. As manifestações de junho construíram três aspectos que não existiram na primeira tentativa de golpe, que foi do Mensalão, não é? Quer dizer, que elementos foram esses? Não existia no Mensalão uma base social para o golpe que saísse às ruas, isso não existiu, e é extremamente importante, não é? Não existiu no Mensalão, existiu no início e tal, mas não existia uma narrativa para essa classe, não é? Que foi extremamente importante. E, depois, a construção de um líder carismático, que vai ser extremamente importante para a construção desse líder, para se contrapor à Lula, não é? Que é o único grande líder, que era, antes dessa construção, o único grande líder popular, não é? A classe média conservadora não tinha um líder, não tinha um líder efetivo. Como isso foi construído? Ora, como todo mundo sabe, no começo, quer dizer, eu fiz uma análise dia a dia do Jornal Nacional, é extremamente, é incrível, porque eu não, como eu não vejo a TV aberta há muito tempo, claro, porque isso embrulha o estômago, eu tive como pesquisador refazer-se esse caminho, e é incrível, porque, por exemplo, quer dizer, no começo, quer dizer, quando estava ligado ao movimento, a movimentos populares de diminuição do transporte urbano, todas as questões municipais e localizadas, municipais e locais, não é? Portanto, as manifestações eram percebidas como as atuais são percebidas, de vândalos, etc., você punha quebradeiras, ou seja, a lei te manda a repressão, não é isso? Ao mesmo tempo, quando as manifestações foram aumentando, especialmente a partir de que jornalistas começaram a ser atingidos, etc., e tal, e outros setores começaram a entrar, passou-se na cabeça de quem estava montando essa narrativa, opa, isso aqui tem um potencial que a gente não está vendo, não é? E foi construído essa narrativa, ou seja, é democracia e tal, está acontecendo, não é? Quer dizer, e há noção de uma corrupção em abstrato ainda, não é? Quer dizer, esse tema da corrupção estatal, ele já estava montado, ele foi montado por nossa elite intelectual, ele foi ensinado para todas as pessoas nas universidades e nas escolas, e a mídia montou uma vulgata disso, isso é extremamente importante isso, não é? Porque jornalista não constrói a visão do mundo que ele está montando, o advogado não constrói isso, o juiz não constrói isso, são os intelectuais, especialistas que constroem isso, não é? Pelas universidades e depois eles ganham, na mídia, a sua vulgarização. A mídia vulgarizou uma forma de pensar o Brasil que é uma construção intelectual, e que a esquerda sempre engoliu como sua, sempre engoliu como própria, não é? No fundo, e aí, para adiantar um ponto que eu acho que é importante aqui, porque, obviamente, uma autocrítica é necessária nesse aspecto, não é? A esquerda sempre foi tão economicista quanto a direita, ou seja, o que é que isso significa? Você vê a sociedade como um mercado, como a direita vê, não é isso? Mas, você disse, pode ser um mercado mais expandido, não é? Pode ser um mercado que abranja mais gente, não é? E a mera, e a crença, isso aqui não se torna explícito, não é? A crença de que a expansão desse mercado para mais pessoas vai mudar automaticamente a sociedade. Aí está a ingenuidade, não é? Você não entrar na luta pela construção de uma narrativa alternativa. Se quer perceber que essa luta é necessária, se quer perceber que é necessário você montar uma concepção, uma nova narrativa sobre a sociedade, você monta sobre o mercado, não é isso? Aí, como você só monta sobre o mercado, não é? Aí, então, você vai ser ingênuo na reflexão sobre o Estado. Por quê? Porque você não tem uma narrativa alternativa sobre o Estado, não é isso? Então, você vai ser ingenuamente republicano quando você vai falar sobre o Estado, porque você não entende os conflitos corporativos, que são conflitos de classe, no fundo, dentro do Estado. Então, você pode dar força a esse tipo de conflito, se você pensa o mundo ecoconomisticamente, e não sobre um paradigma de uma luta de classe, que não pode ser percebida também só de modo econômico. A luta de classes, ela é política e tal, e ela não tem a ver com a economia, não tem a ver com renda, não tem a ver com a ocupação, tem a ver com a formação das pessoas, familiar, a formação das classes não é econômica. Ela é afetiva e emocional, e depois ela tem resultados econômicos na maturidade. Enfim, dito isso, como foi que se construiu essa base social do golpe? Como não houve uma narrativa, eu acho, também, para as classes, para a extrema, para a grande vitória que houve nesses 15 anos, o que foi que aconteceu nesses 15 anos? Houve uma ascensão social no Brasil, histórica, que nunca houve antes, por ponto. Ou seja, a grande questão brasileira, que é o combate à desigualdade, algo que a gente tem do escravismo e tal, foi combatido, havia sido por Vargas antes, mas o que Vargas fez foi montar pré-condições institucionais para que isso acontecesse. Jango nunca conseguiu montar, sequer quando ele anunciou, ele foi derrubado, não é isso? Em alguma medida, com a chave conservadora, os militares conseguiram montar uma base produtiva que poderia ser usada para essa reconstrução, por isso os militares foram derrubados, não foi uma, não foi, as diretas já, não foi um movimento popular, foi um movimento comandado pela elite econômica, contra a Geisel, contra o PND, etc., quer dizer, isso era extremamente importante, ou seja, era uma elite que foi contra o governo militar, porque o governo militar estava montando uma base econômica nacionalista, claro, sob a forma conservadora, etc., e com Lula, especialmente, quer dizer, houve o quê? Houve um primeiro esforço de ascensão social dessas camadas excluídas. Houve esse projeto e isso aconteceu, mas não houve uma narrativa disso, não houve uma narrativa disso, especialmente, não houve uma narrativa, se nós pensarmos no primeiro, na primeira presidência Lula, onde houve os programas contra a miséria, que foi o sucesso tremendo e que foi exatamente na classe que eu chamo de ralé, ou seja, para não, para, numa forma provocativa, não para insultar essas classes, e se no segundo governo houve uma inflexão que eu acho mais importante ainda, que foi a inflexão do capital cultural, ou seja, universidades, eu sou professor universitário, eu sei o que é uma construção de uma universidade no interior do Brasil, isso muda essa região inteira muito mais do que uma indústria automobilística, mudaria, porque muda a cabeça, etc., isso é uma transformação revolucionária, quer dizer, e ela está tocando não apenas no consumo, ela está tocando naquilo que importa, que é educação, capital cultural, para que essas classes possam lutar, pela distribuição de riqueza e poder, que é o que importa, todas as outras questões são secundárias em relação a isso, a questão central na sociedade é distribuição de riqueza e poder, as duas coisas estão juntas sempre, não houve uma narrativa disso, que explicasse isso a essas classes, eu estudei isso empiricamente, então, eu estou dizendo, quer dizer, o pentecostalismo assumiu essa, ganhou isso de presente, caiu no colo do pentecostalismo, como se esse avanço tivesse sido o mérito individual, Deus, Jesus, perto, etc., 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 não é isso? Então, você não teve essas classes saindo às ruas quando você precisou, claro, você não montou a narrativa adequada para ela. Isso abriu espaço para quê? Isso abriu espaço para que a mídia, enquanto partido, montasse uma narrativa contra esse discurso que não havia sido construído. E ela encontrou um terreno extremamente fértil, por quê? Porque não havia um contradiscurso sequer a ser contraposto. Como foi que a mídia construiu isso? Ou seja, essa noção abstrata de corrupção só pegou, por quê? Porque essa classe média, uma parte preponderante dela, uma parte assustadoramente grande da classe média, temia, que sempre odiou os pobres, que é uma parte da classe média conservadora, sempre odiou os pobres. Não é a polícia que mata os pobres, ela é apoiada, a polícia é apoiada, ela faz o serviço sujo em nome de alguém. E ela faz o serviço sujo em grande medida em nome dessa classe média, que odeia os pobres, ou seja, se você massacrar e matar pobres, isso aí é uma coisa boa, as pessoas comemoram, tem exemplos disso. E essa classe estava acendendo, vocês lembram todos? Rolezinhos, os pobres estavam indo para shopping center, estavam usando os aeroportos, e todo mundo lembra da irritação, a irritação pré-política que isso causava nos setores estabelecidos da classe média. As pessoas tinham raiva disso, o negócio é esse e tal, essa gentinha aqui entrando. Ou seja, os espaços sociais estavam sendo contaminados. Agora, a política não é só racional, ela é em grande medida irracional. Imagine, se ponham na cabeça, porque eu vejo isso nas entrevistas que eu estou lendo agora, se ponham na cabeça desse cara da classe média, que tem raiva do pobre, que está chateado com ele, está dividindo espaços, e ele está pensando o quê? Ora, se esses caras estão agora dividindo espaço comigo, esses caras podem dividir daqui a pouco o principal, que é o meu emprego e o meu prestígio, isso é irracional, porque o tipo de capital cultural ainda, dessa classe trabalhadora precária, ele é mínimo e ele não concorre, ele não compete com o capital da classe média estabelecida, mas não importa, a razão não é o aspecto principal, o medo se torna o aspecto principal aí. Então, você tem o medo de que esses caras possam agora vir tocar no que é principal, o seu dinheiro e o seu prestígio. Essa classe média foi, portanto, ela tinha medo da ascensão, da ascensão social. Obviamente, a demonização da figura do presidente Lula não tem nada a ver com o indivíduo Lula, tem a ver com o que ele representa, que é a ascensão dessas classes. O que é odiado é essa ascensão. Como foi que a mídia usou isso? A mídia, no mecanismo, quer dizer, no fundo, quando as pessoas falam do fascismo, as pessoas pensam Hitler e Mussolini, que são realizações radicais do fascismo. Mas, o fascismo tem formas normalizadas de atuação. O que é o fascismo? Qual é a definição que nos permite visualizar o fascismo, mesmo nas suas formas mais simples e menos óbvias? O fascismo é a transformação de emoções e medos que os indivíduos não controlam, mas sentem. Às vezes, até não sabem que tem, mas tem. Não é isso? E que você dá uma ventilação, um canal de expressão pseudo-racional a ela, que vai aparentar racionalidade a ela. O tema da corrupção fez exatamente isso. Ou seja, ela ainda era abstrata em 2013. A Lava Jato vai torná-la concreta, ou seja, a perseguição seletiva, como a gente bem sabe, da corrupção, vai ser o que a Lava Jato vai realizar. E vai dar o quê? O que é que ela vai construir aí? Ela vai dar um discurso que a classe média pode exercer como o seu e ela não vai mais ter que ficar dizendo a boca pequena com os seus amigos, a raiva e a irritação que ela sente. Ela vai ganhar um orgulho. E é extremamente importante o orgulho na política, porque você veste a camisa amarela, você pega a bandeira do Brasil e vai cantar o hino do Brasil. Você não é o canalha que não quer que as pessoas tenham chances. Não é isso? Você é o cara que está lutando por um Brasil moral, melhor, etc., etc., etc. Esse é o ponto. Isso foi criado midiaticamente. No dia a dia, a gente pode ver como isso foi criado. Ou seja, junho de 2013 foi o ovo da serpente, porque ele criou um agente social que não existia antes. Extremamente engajado, odiando, ou seja, altamente emotivo, odiando o ódio abafado, que foi transformado em uma bandeira política racional, palatável, que você pode dizer em todos os salões. Esse é o inimigo real hoje. Essa classe média é inconvencível. Esse cara arrumou o discurso para a vida dele, que legitima a vida dele. Mas a classe média não é só isso. Essa classe média é, hoje em dia, 40%, quase a metade. Mas tem uma classe média que é liberal, tem uma classe média que pensa outras coisas. Tem uma classe média que é crítica, etc., etc. E essa classe tem uma porção da classe média que ainda pode ser ganha nessa luta e nesse discurso. Essa, em junho de 2003, aconteceu outra coisa extremamente importante. Ou seja, não só a construção da base social do golpe, construiu-se o quê? Construiu-se a cooptação do partido corporativo, do aparelho jurídico policial do Estado. Isso é extremamente importante também. Isso foi construído pelo Jornal Nacional, em junho de 2013. Não foi construído antes. Qual foi o ponte aí? Qual foi a lídia aí? Qual foi a isca aí? A PEC 37, que é uma lei autoritária. A Constituição de 88 havia montado o poder judiciário como sendo o quê? Porque uma parte dele julga, uma parte dele investiga. Claro, porque um controla o outro. Você não pode fazer tudo. A PEC 37 é extremamente autoritária, que ela dava ao Ministério Público outras funções. Ele podia investigar, fazer várias coisas, só ele. Ou seja, quem é que vai controlá-lo, então? Não é isso? E eu lembro, o Jornal Nacional diz constantemente, isso não estava nas ruas. E ele diz, olha, quem apoia a PEC 37 não precisa esconder o rosto e tal, para lá, para lá, para lá. Não é isso? Eu vi essas coisas repetidamente depois. E, dias depois, começa a ter as placas apoiando a PEC 37. Ou seja, aí você tem um aliado corporativo por quê? Porque é uma casta jurídica, é uma casta, quer dizer, qual é a definição de casta aí? Ela tem uma origem social semelhante. A origem social dela é a mesma dos 500 mil que entraram na Avenida Paulista, ou seja, 77% acima de 20 salários mínimos, branca, etc., etc. Não é isso? Ela tem a mesma origem de classe, ela se sente como uma casta, não é isso? Ela está acima da sociedade. Ou seja, ela é o receptáculo ideal para essa noção de guardiã da moralidade, que ela vai aceitar. Não é isso? Ela vai aceitar por quê? Porque ela tem altos salários que não são ditos, não estão na transparência, ninguém sabe. Colegas meus que estudam isso, não posso dizer aqui, enfim, mas que estudam isso. E, quando pegam, é de cair para trás, porque esse pessoal ganha em salário, todo tipo de privilégios, etc. Então, o corporativo é isso, tem interesses materiais em jogo e tem interesses políticos em jogo. Ou seja, existe o interesse desse partido corporativo, jurídico, policial, em controlar o Estado sem voto. Controlar a agenda do Estado sem voto. Quanto menos garantias, quanto mais garantias individuais forem podadas, melhor, melhor para isso. E, se partirem, ele se amonta. Espera aí, vamos parar um pouco aqui? Bem, pessoal, eu estou, enfim, muito emocionado, como vocês devem imaginar. E eu fico muito contente. Enfim, mas eu vou aqui usar os dez minutos que eu tinha para terminar, para tentar, quer dizer, pegar um pouquinho antes de que modo a minha fala estava, quer dizer, e o livro foi montado, quer dizer, o livro foi montado para tentar explicar que as razões do golpe, elas são econômicas. Ou seja, é uma elite econômica que se torna invisível, a mandante do golpe, enfim, pela batalha dos juros, de que modo a drenagem dos juros, via dívida pública, é uma forma de dominação socioeconômica que se torna cada vez mais institucionalizada entre nós. Mas, o que eu estava querendo, o que eu estava falando era como o golpe foi montado. E, para mim, o golpe, ele é montado em junho de 2013, quer dizer, só aconteceu maio de 2016, porque aconteceu junho de 2013. E a ausência, quer dizer, por um lado, a ausência de uma narrativa para essas classes que estavam ascendendo e a construção de uma narrativa para a classe média que se incomodava com essa ascensão, foi o aspecto principal. E, no exemplo do jornal nacional, a gente tem exatamente esses aspectos, o aspecto de que esse ódio da classe média que se incomodava com a ascensão, que se incomodava com o povo nos shopping centers, que se incomodava com o povo nos aeroportos, mas que isso é uma, enfim, que isso é uma irritação pré-política, ela não é legítima, quer dizer, você não pode, quer dizer, não é um ódio que seja legítimo, nós somos uma sociedade cristã, ninguém pode ser contra a luta contra a desigualdade, legitimamente, você não pode expor isso em público, é como você ser a favor do assassinato, do estupro, do racismo, etc., etc., Isso não é legítimo. O que foi criado pela televisão, eu fiz uma análise, presidente, 30 dias, porque eu não via isso, eu não via já a televisão aberta há muito tempo, isso dava enjoo no estômago e tudo, mas eu revi, eu fiz uma análise dia a dia do jornal nacional, de como aquelas manifestações locais, municipais, se federalizaram e como, porque, no fundo, elas foram montadas, quer dizer, foi construído ali, quer dizer, aquele pessoal, os pobres da periferia, os estudantes de periferia, que tinham coisas justas, tinham coisas extremamente importantes, que poderiam ter aprofundado o mecanismo de inclusão dessas classes, todos esses temas foram deixados de lado e a montagem, assim que a televisão percebeu que poderiam usar aquelas manifestações para um outro aspecto, ou seja, para criticar o projeto político que estava no poder, isso foi utilizado. E, o que a gente estava montando aqui é a racionalização desse ódio da classe média, numa forma de que eu estou aqui rapidamente refazendo o que a gente tinha feito antes, ou seja, você constrói o quê? Você constrói a base social do golpe, que não existia na primeira tentativa do golpe, que foi o Mensalão. A primeira tentativa de golpe foi em 2005. Faltava uma base social para ir para as ruas e essa base social extremamente engajada vai ser essa classe média descontente com a ascensão dos pobres, que é uma parte da classe média, a classe média não é uma só, mas tem uma parte dela que tem ódio pelos pobres e o discurso da moralidade foi a saída racionalizante desse ódio. Um outro ponto que eu estava tocando aqui, quando vocês entraram, era o outro elemento que foi extremamente importante, que era a cooptação do partido corporativo do aparelho jurídico policial do Estado. O que era isso? Existe uma casta jurídica, ou seja, as pessoas que compõem essa casta jurídica, eu fiz direito, inclusive, na minha graduação, conheço essa história bem, o pessoal dessa caixa jurídica é o mesmo que saiu às ruas na Avenida Paulista, ou seja, 77% delas tinham mais de 20 salários mínimos, branca, privilegiada. Essa casta jurídica tem ganhos que nenhum mortal entre nós imagina, não é isso? Ou seja, ela tem interesses materiais a defender e a melhor forma de defender esses interesses materiais, como sempre, é dizendo que esses interesses não são venais e não são mesquinhos, eles serem travestidos de suposto interesse geral, ou seja, então, essa casta era o receptáculo ideal para a noção de guardiã da moralidade, ou seja, uma instituição que iria se ver como guardiã da moralidade, não é isso? E, a partir disso, montar uma pauta de partido político, ou seja, se apropriar da agenda do Estado, no sentido de um Estado policial, um Estado que corta direitos individuais, por quê? Porque você vai aumentar cada vez mais o poder desse partido dentro do próprio aparelho de Estado. Ele se apropria da agenda do Estado sem voto, não é isso? É, midiaticamente, isso é construído midiaticamente. Ah, isso foi construído a partir do apoio explícito, também, nas jornadas de junho, a PEC 37, que é uma lei autoritária, que impede que os órgãos sejam controlados entre si. Isso vai dar, ou seja, a base para todo o processo de associação entre mídia e vazamentos ilegais e seletivos, que foi o processo que levou, mais tarde, ao golpe de 2016. E, um outro ponto, claro, como a política tem a ver com emoções, e a política tem muito mais a ver com emoções do que com a razão, não foi só construída uma narrativa abstrata, da corrupção apenas estatal, não é isso? O que é um absurdo, como a gente viu antes, não é? Porque o que o mercado faz de modo legal e ilegal é a real corrupção no sentido de enganar os outros, não é? Ou seja, a corrupção é um termo que não é nunca preciso para que você possa exatamente usar quando lhe for conveniente quanto o seu inimigo político de ocasião. Essa é a verdade, não é? O tema da corrupção entre nós é o que nos faz tolos, nos faz de imbecis, não é? Porque nos desvia de como ela é exercitada efetivamente. Enfim, o outro ponto é, a mídia construiu a base social do golpe, a narrativa para o golpe e o líder do golpe, não é? Por que isso? Porque você precisa de um líder, que você se identifique emocionalmente, a narrativa é intelectual, ela toca algumas pessoas, mas o líder e esse líder que foi construído, não é? Para se opor ao líder político, que foi, que é, você, que é o CETEU, não é? Quer dizer, a construção de Moro foi uma construção performática para que você tenha o quê? Contra o campeão da luta contra a desigualdade, você tem que construir um campeão da luta da moralidade. Ou seja, aquilo, quer dizer, a moralidade aí, ela vai ter, quer dizer, a moralidade, no caso, seletiva, trabalhada, como a gente sabe, manipulada, não é? Ela foi usada de modo eficiente, não é? Para se contrapor, não é? Ao líder da ascensão das massas, etc. Ou seja, o que está em jogo aí é, obviamente, um projeto que tem a ver com a recuperação histórica do Brasil, como um país que abandona a sua maioria, um país que relega um terço da sua população a ralé, ou seja, eu chamo esse nome, obviamente, não para insultar, mas para provocar, não é isso? Ou seja, ralé, no caso, porque essas pessoas foram feitas de lixo, não é? O que essas pessoas não conseguem, não é? E pelo abandono, é se apropriar de qualquer forma de capital cultural, para depois poder disputar alguma coisa no mercado. É claro que elas têm que ser ajudadas, inicialmente, porque esse abandono vem de 200 anos. E o projeto que está em jogo agora, foi montado pelo partido político midiático, esse é o ponto, a mídia, a nossa mídia é uma mídia de país ditatorial, não existe a opinião alternativa, não existe o quê? Quer dizer, isso é extremamente importante, não é? A democracia não é só o voto, é o voto consciente, não é? E quando você não tem acesso a opiniões divergentes, você não pode montar conscientemente, autonomamente, a sua própria opinião, não é? Mídia livre, não é? Uma mídia alternativa, ela é fundamental para a democracia, não é? E esse projeto, obviamente, teve como seu mandante invisível, uma elite econômica da rapina de curto prazo, não é? Uma elite que é financeira e, por conta disso, ela não tem lealdade e solidariedade com nenhuma forma de projeto nacional de longo prazo, não é? Ela quer, eu quero pegar o meu agora, não é? Era isso, pessoal. Obrigado. Obrigado.